Aí moleque, o cliente tem perna, mas com você tem o cardápio, eu posso sugerir a promoção da casa. Eu tenho um frango empanado, 10 reais. Tá bom, hein? Pode ser? Pode ser esse, então. Vai querer tomar alguma coisa? Você veio um suco pra mim, mas é a hora que chegar o... Então vamos trazer o frango primeiro pra matar a fome. Isso, isso. Tá bom? Beleza. Tá. Vou mais. Vou vender aqui pra você. Maravilha. Beleza? Só chamada. Não, você tá de brincadeira, né? O quê? Você só pode estar brincando comigo, né? Por quê? Como que você traz o frango cru, no pano? Gente, se é frango empanado, você quer que eu traga ele de cirula? Você tá de brincadeira, né? Normal, o frango que a gente tá vendendo empanado... Então senta aqui e você come esse frango, certo? Senta aí e come esse frango. Como é que eu vou comer aqui, querido? Eu que eu morro. Tá bom, peraí. Vou comer. Se é pra comer, vamos comer. Não é isso? É. Vamos ver, mané. Nós temos o frango empanado, 10 reais. Pode ser? Vai rumorar muito? Não, rápido. Coisa rápida mesmo, tá bom? Obrigada. Acabou, amor. Hã? O que é isso? Isso é um frango de cachecol. É lógico que é um frango empanado, né, amor? Não, mas tá cru isso aqui. Não, lógico que tá cru. Se ele tá empanado, eu coloquei o pano. Ah, é sensacional. Não, bem bolado. Lasca o dente. Hã? Então, dá uma mordida aqui, então. Querida, você tava tão educadinha. Querida, você falou que ia fazer um frango empanado. Isso aqui não é frango empanado. Oxê, e vai ficar nervosinho? Claro. Você vai comer isso aqui agora. Eu vou comer? Vai. Aqui eu vou comer, eu sou obrigado. Se ele me canar, você traz pra comer, então você vai comer também. Senta aí comigo. Tá, então senta aí. Não, senta. Senta aí. Você não pediu pra sentar? Vamos você. Senta aí. Então vai você primeiro, morde aí. Morde aí. Oi, galera, tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Clique aqui, ó. Não, aqui não. Mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade. Pode começar a rir agora. Vamos rir, vai rir. Rir comigo, vai. Ha, ha. Rir comigo, vai rir.